O governo francês anunciou medidas para reduzir o déficit num cenário de revisão em baixa da previsão do PIB para 1,75% este ano e no próximo. O Executivo espera arrecadar 1.000 milhões de euros este ano e 11.000 milhões em 2012 com as novas medidas. O déficit público deve atingir 4,5% do PIB no próximo ano. O Presidente reafirmou a determinação absoluta da França de atingir os objetivos em matéria de déficit público que foram fixados no quadro do Plano Trianal e de leis que estabelecem o quadro global da ação que conduzimos, afirmou o Ministro das Finanças. Entre as medidas anunciadas está um imposto extraordinário de 3% sobre os rendimentos anuais, superiores a 500 mil euros. Um imposto que vai vigorar até o déficit público atingir os 3% do PIB.